Rapaz, o assunto é só isso aí. Será que é só eu que sou bobo ou é o Alceia também? Não, fala que é o Alceia também, porque eu nunca tinha visto, cara. Mandaram esse vídeo pra mim, eu fiquei vendo e revendo várias vezes aqui. Eu falei, não é possível que dá pra montar em avestruz. Apesar que o avestruz pode chegar a 150kg, é alto, é forte, né? Mas eu achava que não, né? Porque eu vejo, aqui no Mato Grosso tem muita ema, né? A ema é muito menor, né? E é mais leve também, um macho pode chegar ali no máximo 40kg, né? E assim, eu ficava vendo aquelas manadas de ema aqui, rapaz. Eu falava, moço, como é que deve ser montar nisso, hein? Deve ser uma coisa assim extraordinária. Mas eu pensava assim, só como uma ilusão, uma imaginação. Ema é fato que não dá pra montar, mas em avestruz, que é quase a mesma coisa, rapaz. Ou eu pago pra montar nesse trem. Aí eu fui pesquisar. Diz que em Rondônia tem a Corrida do Avestruz, em Mirante da Serra. Meu Deus do céu, eu vou lá um dia, vocês vão ver vídeo meu lá, rapaz. Que trem aprumado.